Você já se perguntou como funcionam os bastidores de uma série? Roteiro, entrevistas com especialistas e muitas horas de edição são algumas das etapas que a nossa equipe enfrenta para trazer os episódios até você. Hoje vamos mostrar um pouco sobre como é o processo de criar a primeira série brasileira sobre instrumentação astronômica. Instrumentação, divulgação científica e tecnologia. Conheça a série Mirando as Estrelas. A importância de projetos como o Telescópio Gigante de Magalhães, UGMT, investirem na divulgação científica para a sociedade, especialmente para a formação de novas gerações, impacta várias áreas do desenvolvimento social e educacional. Cientistas e engenheiros envolvidos em projetos de grande escala, como UGMT, podem servir de modelos para jovens, demonstrando as possibilidades e o impacto das carreiras científicas. A série Mirando as Estrelas é um divisor de águas para a divulgação científica no Brasil. Não que já não tenha divulgação científica, é que nesse caso ele vai ser específico para o desenvolvimento de materiais de instrumentação. No caso do Mirando, com conteúdo feito a várias mãos, tanto dos pesquisadores quanto de jornalistas, para tornar isso acessível ao público. Bom, os desafios de produzir o Mirando as Estrelas serão as computações gráficas dos equipamentos, uma vez que parte deles ainda estão em desenvolvimento e outros que já estão em operação, eles estão no exterior. Então nós vamos ter que fazer a representação gráfica, a computação gráfica interna desses equipamentos, para justamente explicar para o público, tornar acessível para o público o que exatamente faz esses equipamentos e qual o diferencial deles com os que já existem hoje. Já na parte de produção, que seria como cobrir esses textos, a gente conta com simuladores de modelos espaciais feitos pelos próprios alunos aqui no laboratório do GMT. Eu convido vocês a assistirem a série Mirando as Estrelas no canal GMT Brasil no YouTube.